E pirâmide, esquema PONSE, Bitcoin é? Agora, nesse tema eu já te afirmo com total convicção que não. Não é. Isso é uma definição. E se alguém tá te falando que Bitcoin é uma pirâmide, essa pessoa tá muito mal informada ou alguém fez a cabeça dela de maneira errada. Por quê? Pirâmide é um modelo comercial insustentável que funciona com pessoas recrutando outras pessoas. Então uma pessoa aloca outras três, que aloca outras três, três. Aí vira uma pirâmide. E à medida que essas pessoas vão entrando, colocando dinheiro, elas vão pagando o investimento das que entraram primeiro. Até o momento que a base da pirâmide fica tão grande que é impossível pagar essas pessoas e tudo entra em colapso. Isso é pirâmide, esquema PONSE. E o Bitcoin não tem nada a ver com isso. O Bitcoin é livre mercado. O Bitcoin tá muito mais pra uma ação, pra um mercado futuro do que é um esquema de pirâmide. Não tem nada a ver. Eu até entendo que algumas pessoas podem ter essa ideia por causa de panos de negócio fraudulentos que usam o Bitcoin. Existem muitas pessoas que estão por aí na internet prometendo rendimentos de 3% ao dia, de 50% ao mês, utilizando Bitcoin, utilizando mineração de criptomoedas. E a gente sabe que num mercado volátil, instável igual ao do Bitcoin, você prometer isso, não dá. E é claro que é difícil a gente julgar planos de negócio assim, mas a grande maioria desses planos são sim esquemas PONSE, esquemas de pirâmide. E não é porque existem pessoas golpistas, pessoas ruins, utilizando dessa tecnologia inovadora do Bitcoin pra fazer merda, que o Bitcoin é o culpado. O Bitcoin e a sua tecnologia não tem nada a ver com essas pessoas mal-caráteres que fazem isso. A gente pode ter um exemplo claro disso aqui com o dinheiro. Olha o tanto de coisa errada que acontece que as pessoas fazem com o dinheiro. E por isso o dinheiro é culpado? Então colocar a culpa desses planos de negócio fraudulentos no Bitcoin é completamente incoerente. Bitcoin não é pirâmide.